Leiá! Morro da Formiga! A boa comunidade! Vem Comigo! Vem Comigo! Hoje é a festa da raça É milenar É jexe na cor Ioruba A Cultura de Mãe África É preciso predetar Hoje é a festa da raça É milenar É jexe na cor Ioruba A cultura de Mãe África é preciso preservar Vem, amor, viver, tem que encontrar A melhor forma que a império vai apresentar Vai ter oferta, louvor e campo de fé Para os orixás do candomblé O Globo Agé é o oriente para o rei Vamos exaltar, venho de lá Dançar com os ancestrais, seus rituais Vamos recordar, ao vençoar do tambor Vamos dançar, a sinfonia tocar Vou afirmar, a comida é tema desse meu cantar Ao vençoar do tambor, vamos dançar A sinfonia tocar, vou afirmar A comida é tema desse meu cantar Vem conhecer Vem conhecer Todos os saberes desse filho de Nanã Abençoado E aí? Pelo povo de Evangelho Por afazelas, as tragas daninhas Que retornam para a vida amedrontar Venham Se banhar nas caixas joelhas Dovadas sem paz Das verdes matas de ossã e viva Vai conduzir o canhar Sobre as pensões de ouro milagre Mas olhem, olhem Como são arco-íris Hoje o marê A serpente é o mar Protege o semba Olhem o mais Na agireira desse palco Hoje a festa da raça É milenar É peixe na cor Que ouro A cultura de Mãe África É preciso preservar Hoje a festa da raça É milenar É peixe na cor Que ouro Se cura A cultura de Mãe África É preciso preservar Vem ver amor Vem ver Vem ver Mãe fraternal A festa da Ibérica A apresentar まで integrados Ou por encanto de pé Para os 지나x doNovel É uma abiotima rei O povo da formiga O povo da formiga O povo da formiga Vamos se exaltar Que veio de lado Mo Mother A cruz na sensege Seu titu mayo Vamos rebolar, abençoar o tambor Vamos dançar, a sinfonia tocar Vamos afirmar, a comida é tema desse meu cantar Abençoar o tambor, vamos dançar A sinfonia tocar, vamos afirmar A comida é tema desse meu cantar Vem conhecer, vem conhecer Obso saberes desse filho de Naná Abençoado pelo povo de Emanjá Cura a fazelas, as tragas daninhas Que retornam para nunca me trontar Venha em minhas, se painhaca nas joelhas Tô pata sem vas, na pé desmatas de oçã Me faz, conduzir o caminhar Sobre as peças de ouro humilá Olhem O pôr do sol, o arco-íris Oxumaré A serpente é o ar Protege o semba Olhar de um rostal Nega nesse país Hoje é o pecado Carme negado Mas vejo na cor E o arco-íris A cultura de Mãe África É preciso preservar Se a festa da rosa É vileza É gesto na cor E ouro humilá A cultura de Mãe África É preciso preservar A cultura de Mãe África É preciso preservar É assim que se faz